Lógico que a gente não poderia deixar de falar com o Marco Marco, sua avaliação e a importância de manter essa tradição O São João de Carrapateira A gente vê aí um grande público A banda realmente animando os carrapaterenses Quer dizer, é uma festa que gera emprego e renda também para o município Muito bem, Hugo Leiton Boa noite a todos que fazem a TV Sertão É uma alegria enorme estar nos comunicando através de você E dizer da alegria que é receber os amigos aqui nessa nossa mais de 12ª edição do Forro Car E que nós recebemos nossos amigos aqui em Carrapateira Realmente é um evento importante para a nossa cidade E traz a distribuição de emprego e renda Porque um evento como esse Muitas famílias ganham lá o pão de cada dia Através da sua pequena venda Seja vendendo uma cerveja, um uísque Um salgado Seja vendendo um artefato Ou seja, é uma atividade cultural Que é o nosso Forro Car Que valoriza o nosso São João Tão tradicional São João Que é época que o nosso povo é feliz Nosso povo busca na cultura Expressar a sua felicidade A sua cultura As suas expressões Que demandam toda uma situação que é histórica Que é a cultura nordestina A cultura do São João E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui Para dizer que Carrapateira vai continuar assim Se Deus quiser Fazendo essa festa Forro Car Porque é uma festa que valoriza A cultura do nosso sertão Que traz o forró Que traz a música Que traz boa música Que traz os artistas Do nosso pedaço de chão Do nosso sertão E a gente fica muito feliz em estar Aqui em Carrapateira hoje Podendo estar participando De mais um evento do Forro Car Festejando o São João Valorizando a nossa cultura A nossa cidade O nosso sertão Nossa Paraíba E o nosso Nordeste Os agradecimentos Que Deus nos abençoe Agradecer a Deus A todos os amigos Que compareceram Na nossa festa Valorizando assim A nossa cultura Valorizando o que é tão importante Que é cultivar Aquele que a gente mantém De tradição Que é O nosso São João Que festejamos Todos os anos Durante toda a nossa vida A nossa prefeita Marineira Que tem sido Uma excelente prefeita Cuidado bem do nosso povo Fazer essa festa Ela não gosta De se manifestar Através da imprensa Mas é uma grande prefeita Tem a nossa admiração A admiração do povo Que ela tem que cuidar tão bem De Carrapateira Das nossas famílias E que Deus A abençoe sempre É uma grande prefeita É uma grande prefeita É uma grande prefeita É uma grande prefeita